Carnaval 2018, verão na mídia, bloco fantástico, vem, vem, vem que ainda dá tempo! Carnaval 2018, verão na mídia, estamos aqui na concentração do bloco fantástico com Valber Luiz. Valber, qual sua expectativa para esse bloco maravilhoso? Vai ser incrível, como todos os anos, esse mais especial, o bloco fantástico, a Charanga Pagatá, estarei presente puxando esse bloco junto com o Sam Wagner, vai ser massa! Na mídia! Fala pra mim o que é sair no fantástico tantos anos com essa animação! É bom pra mim, é muito gratificante, ó, eu adoro, eu adoro, todos os anos, Deus quiser, tô aqui, com vida e saúde! Muito bom, melhor bloco! É tudo de bom, maravilha, nota mil! Carnaval da 5 e 2, vem, vem, vem! Oferecimento Prefeitura de Porto Seguro, AR Turismo Hotéis e Receptivo, Hey Lux Materiais para Construção, Complexo de Lazer Toa Toa, Comfortec Refrigeração e Aquecimento, Suprilar Supermercados, Centro Estético Carla Cruz, 4K Pro e na Mídia News, Notícias e TV Web!